Familiares, amigos e muitos colegas de trabalho de Leandro Rodrigues Niches acompanharam o velório do soldado durante esta manhã. Para a polícia militar, o acidente foi uma fatalidade. É um policial que estava cumprindo a sua missão, cumprindo o seu dever. É um policial exemplar no meu batalhão, no 7º batalhão. O tiro que atingiu a cabeça do policial partiu da pistola que ele carregava. A arma disparou quando Leandro a deixou cair no chão. O acidente aconteceu durante uma abordagem a dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Morar Bem, em São José. Agora nós vamos fazer uma investigação criteriosa para saber se houve algum problema eventualmente com a arma ou com o próprio colete. Todas as situações possíveis para a gente verificar e eventualmente até evitar que isso possa vir a acontecer no futuro próximo. Leandro fazia parte do Pelotão de Patrulhamento Tático e estava na polícia militar há seis anos. O corpo do soldado deve ser enterrado hoje à tarde.